Art. 3 do administrador judicial e do comitê de credores. Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador ou pessoa jurídica especializada. Parágrafo único. Se o administrador judicial, nomeado por pessoa jurídica, declarar-se-á no termo de que trata o art. 33 desta Lei, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do comitê, além de outros deveres que esta lei lhe impõe, inciso I, na recuperação judicial e na falência, a Enviar correspondência aos credores constantes da relação de que trata o inciso III do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito. b Fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados. c Dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos. d Exigir dos credores do devedor ou seus administradores quaisquer informações e elaborar a relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta lei. g Consolidar o quadro geral de credores nos termos do art. 18 desta lei. g requerer ao juiz convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos nesta lei, ou, quando entender necessária, só ouvida para a tomada de decisões. d h Contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções. i Manifestar-se nos casos previstos nesta lei. II Na recuperação judicial. a fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. b Requerer a falência, no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação. c Apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor. d Apresentar ao relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso III do caput do art. 63 desta lei. III Na falência. a Avisar pelo órgão oficial o lugar e a hora em que, diariamente, os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido. b Examinar a escruturação do devedor. c Relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida. d Receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa. e Apresentar, no prazo de 40 dias, contado da assinatura do termo de compromisso prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos observado o disposto no art. 186 desta Lei. g f arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação nos termos do art. 108 e 110 desta Lei. g g avaliar os bens arrecadados. h contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial, para avaliação dos bens, caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa. i i praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores. j requerer ao juiz, havendo antecipada de bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização, ou de conservação arriscada ou dispendiosa, nos termos do art. 113 desta Lei. d l praticar todos os atos conservatórios de direito e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação. m remir em benefício da massa e, mediante autorização judicial, bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos. n representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo comitê de credores. n d requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta lei, a proteção da massa e a eficiência da administração. n p apresentar ao juiz, para a juntada aos autos, até o décimo dia do mês seguinte ao vencido conta demonstrativa da iniciação, que especifique com clareza a receita e a despesa. n n d entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade. n r prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. § 1º As remunerações aos auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. § 2º Na hipótese da linha d do inciso I do caput deste artigo, se houver recusa o juiz a requerimento do administrador judicial, intimará aquelas pessoas que compareçam à sede do juízo contrário, sob pena de desobediência, oportunidade em que os interrogará na presença do administrador judicial, tomando seus depoimentos por escrito. § 3º Na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização judicial, após ouvidos o comitê e o devedor, no prazo comum de dois dias, transgizir sobre obrigações e direitos da massa falida, e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil recebimento. § 4º Seu relatório, e que trata a línia e do inciso III do caput deste artigo, apontar responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor. Art. 23. O administrador judicial, que não apresentar no prazo estabelecido suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta lei, será intimado pessoalmente a fazê-lo no prazo de cinco dias, sob pena de desobediência. Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz destituirá, o administrador judicial enumerará substituto para elaborar relatórios ou organizar as contas, explicitando as responsabilidades do seu antecessor. Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para desempenho de atividades semelhantes. § 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens da falência. § 2º Será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 desta Lei. § 3º O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por dissédia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipótese em que não terá direito à remuneração. § 4º Também não terá direito à remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. § 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% no caso de microempresas e empresas de pequeno porte. § 5º Artigo 25. Caberá ao credor, devedor ou à massa falida, arcar com despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Artigo 26. O Comitê de Credores será constituído, por deliberação, de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte composição. I – um representante indicado pela classe de credores trabalhistas com dois suplentes. II – um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com dois suplentes. III – um representante indicado pela classe de credores criografários e com privilégios gerais, com dois suplentes. IV – um representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com dois suplentes. § 1º A falta de indicação de representante por qualquer das classes não prejudicará a constituição do Comitê, que poderá funcionar com um número inferior ao previsto no caput deste artigo. § 2º O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização da Assembleia. § 1º A nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe, ainda não representada no Comitê, ou... § 2º A substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe. § 3º Caberá aos próprios membros do Comitê indicar, entre eles, quem irá presidi-lo. § 3º A brave five e três têm um objetivo. § 3º A grande, cher abriam-se.